Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos Evil Below e isto é um jogo português, um jogo produzido por dois jovens que compõem o estúdio Fire Revan Studios que ganharam uma edição dos Playstation Talents e portanto o jogo já está disponível para a Playstation 4, portanto isto é a versão de Playstation 4, isto ocorreu na Playstation 5, vamos aqui correr, eu já tive um bocadinho a experimentar o início, trata-se de um jogo de terror, digamos assim na primeira pessoa, em que tem como ponto original o microfone do comando que deteta portanto os gritos, o que o jogador diz, até temos que interagir com certas partes do cenário para resolver puzzles usando então o microfone, os monstros supostamente detetam os nossos barulhos, digamos assim, e é isto, eu já avancei aqui um bocadinho, portanto tenho um machado e é daquele género de jogos assim semi-open world, eu não sei se o jogo tem um mapa sequer, mas é altamente atmosférico, se vocês virem aqui portas a ranger, é sempre um mau goiro, isto está fechado, esta porta, a key is missing, pronto, e tem os típicos puzzles de encontrar chaves, para abrir portas, encontrar munições, deixe-me só ver se tem aqui um inventário, podem ver aqui um machado, aqui as atualizações de health, espaço de inventário, e aquilo que eu já tenho é munições para uma pistola, uma rifle, mas pistola nem vela, portanto ainda não apanhei qualquer arma, eu já tive um combate com o inimigo e não foi fácil, o jogo também promete muita ação furtiva, e é um jogo que vocês têm que explorar, porque basicamente ele não vos aponta, parece-me a mim os objetivos, o jogo começou o tutorial a início um bocado linear, agora já está mais, estamos numa floresta, supostamente, cadáveres aqui, pessoal de enforcado, e portanto é um jogo que podem, obviamente, acender na PlayStation Network Combat, cá está, pressing R2, trigger, attack with the equipment weapon, when you fire weapon, ok, meu Deus, vamos ver, ok, se chegar para lá, dá para defender, será isto? Não enxeram-me que eu vá mandar arremessar, vai-te embora, shit, eu não acerto nele, yeah, yeah, die, tá bom, ok, hold to save, ok, apanhamos aqui uma, descartamos o, a sério, descartamos o, 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 será que este arma é melhor que o machado? Quer dizer, o machado já nem sei dele, ah não, 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 temos o machado, no triângulo muda-se arma, ok, então agora deixem-me lá ver que esta ceifa, se dá para ceifar melhor os inimigos, então eu vim aqui ao bocado, apanhar um cristal, do shape crystal, edit, não sei para que é que serve, inventar isso full, não me façam isto, ok, tive que deitar fora, deixei fora agora o machado, enfim, dá para ter duas armas, mas, muito bem, gestão de inventário, é que não me apetecia muito, então, por que razão? Tenho quatro espaços no inventário, em que munições de revólver, munições de rifle, ocupam logo dois slots, uma lâmpada, ocupa outro, e um blue, e está aqui muita inspiração, Resident Evil, Only in the Darks, e aqueles jogos de micro gestão de inventário, eu não sou fã, sobretudo de um jogo em que começamos com quatro slots de inventário, então temos este cinto, será que o cinto serve para alguma coisa? Será uma chave essencial? Eu não sei, se eu apanhar uma chave, para abrir a porta, tenho que me desfazer de munições, epá, quatro slots, acho muito pouco, isto é mesmo a malta, a abusar da sobrevivência, quer dizer, se eu apanhar agora uma pistola, não tenho espaço no inventário, para ter a pistola, ou não, vai ocupar a slot da arma, ou uma ou outra, toma barril, bom, o jogo tem uma grande atmosfera, portanto, daqueles em que andamos, oh, quem és tu? Tem inimigos com design, também me parece porreiro, não, ok, eu não tenho muita saúde, mas tipo, ok, o coração parou de bater, tem pouco alcanço, pois ele é todo, todos cheio de armaduras, I will, try again, ok, só para, espreitarmos aqui, mais um bocadinho, estamos no mesmo sítio, com o machado, e essas coisas todas, bom, vamos para o outro lado agora, não sei se eles ouvem, o personagem ou não, aquilo são estátuas, ali ao fundo, oh inimigo, isto vai se levantar? ok, e aquele ali, aqueles estão vivos, não me parecem ser inimigos, estão ali, a lamurear-se, certo, para que é que eu vim cá para cima? deve ser para fugir dos inimigos, e vocês? vou-te apanhar, vou-te apanhar, vou-te apanhar, quando é um bico que queres, estamos cansados, calma, respira, não se pode estar a esmagar, botões, porque, não é cá, ficaste com o pau-ar, coitado, bom, de onde é que eles estavam mesmo? Estavam ali, será que estavam a produzir aqui alguma coisa? ok, não há aqui nada, ali em cima, cheira-me, a coisas, mas está ali um senhor, sentado, está aqui um sino, oh shit, então, toquei um sino e abriu-se, aparentemente, uma parte daquele portão, então temos que encontrar os sinos, é isso, esta tocha ocupa-me a visão toda, eu não consigo ver nada com ela, bom, isto é mesmo, quem quiser que se orienta, a floresta é muito parecida, árvores parecidas, e é muito fácil, nos perdermos, faltam aqui pontos, que são barris, também são todos iguais, e portanto, sem um mapa, isto não tem mapa, aparentemente, torna-se, bem complicado, eu sei que isto é para começar, ok, não sei para que, mas, estava de, experimentar, a funcionalidade, do microfone, esta é a casa, onde viemos ter, através da cabana, certo? estes picozinhos aqui, a coisa mais assustadora, que eu vi neste momento, no jogo, foi esta porta a ranger, porque assustam, portas a ranger, isto dá para gravar, isto foi ao bocado, quando, aqui é isso, assim, um poço, sem nada, também, sem nada, mais esta ruína, o que é isto, casas, calma, oh, 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 outra vez, aí, quantos é que vocês são? chato, oh, 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 sou uma treta, malta, só uma pequena amostra, então, deste, Evil Below, é um jogo, foi criado por dois jovens, estudantes, e, portanto, tem aqui, já um cartão de visita, para ir no estudo de videojogos, importantíssimo, um jogo premiado, PlayStation Talents, que está a ser lançado, obviamente, já o podem adquirir, e é isto, quem gosta deste género, de exploração, de mistério, de ambiente, podem, então, experimentá-lo, digam nos comentários, se vocês já conheciam este projeto, se têm acompanhado, obviamente, os Talents, digam nos comentários, o que é que vocês acharam, se pretendem jogar ou não, deixem um like para apoiar o vídeo, e vemos-nos no próximo, um grande abraço.